Já posso? A gente pode começar a falar? Boa noite, Fábio. Boa noite. Hoje a gente tem alegria de, depois de tantos anos, poder ter você aqui. É verdade, é verdade. E falar um pouco sobre os sistemas polêmicos das terapias integrativas, da constelação familiar. Para quem não conhece o Fábio, o Fábio é psicólogo, tem várias formações, formações em gestalt, pós-graduado, tem formação em PNL. Enfim, são várias as formações que ele tem e vai contribuir com a gente aqui. E vocês que estão aí nos assistindo, podem ir dizendo boa noite, de onde vocês são. Depois fica aberto para vocês fazerem pergunta conforme ele for falando. E deixa eu ver aqui se já começou aqui no chat. O pessoal poder... E vão colocando aí de onde vocês são. E na medida que forem surgindo as dúvidas, coloco as perguntas que eu vou lendo e vou passando para ele responder. e se for alguma coisa que eu também possa responder, também responderei. Mas vamos lá, Fábio. Diante do cenário em que nós nos encontramos, tem surgido muitas dúvidas sobre a questão da constelação familiar, também das terapias integrativas, uns colocam algumas coisas assim um pouco fora da realidade, uns mitos, outras coisas são verdades. Então, eu acho assim, existe muita mistificação dentro das terapias integrativas, que são por uma questão de cultura mesmo, acredito que não seja nem só a questão nossa como terapeuta, né? Eu faço constelação familiar, sou terapeuta integrativa, inclusive faço curso superior também de terapias integrativas. E na minha prática como consteladora, também recebo muitas pessoas que chegam, às vezes, com cada história de constelação que ele fez, e isso vai fazendo com que muitas pessoas começam a ver, às vezes, a constelação como espiritismo, como algo místico, como religião, assim como o reiki, né? São várias terapias que muitas vezes são vistas como algo que não é normal, que não deveria fazer parte de... Mesmo as 29 que estão dentro do SUS, até do ozônio, tudo isso a gente escuta críticas. E também, algo muito polêmico, foi a questão do conselho de psicólogos, você como psicólogo, se posicionar referente ao psicólogo não poder fazer a constelação dentro da sessão de terapia, né? Dentro da sessão que o conselho se posiciona nesse sentido. Então, eu gostaria de você falar um pouco dos mitos, das verdades, dos receios que nós também temos referente ao futuro das terapias integrativas, e principalmente da constelação familiar. Primeiro, eu quero dar boas-vindas às pessoas que estão nos assistindo, eu sei que tem alunos da faculdade, eu sou professor universitário no curso de psicologia, e eu quero dar as boas-vindas aos meus alunos, às minhas alunas, e também às pessoas que te seguem no seu canal, eu quero dar as boas-vindas às pessoas que, pelo tema, se sentiram chamados para ouvir falar sobre as constelações, sobre toda essa dinâmica que hoje está em torno delas, e como a gente pode compreender de um lugar, num lugar mais de leveza, para poder lidar com esses desafios que esse tema traz. Eu quero agradecer ao convite da Antônia, uma pessoa que eu conheço há tanto tempo, há mais de dez anos, saiba que eu tenho um carinho muito grande por você, gratidão para o meu início profissional na faculdade, você me apoiar na minha pós-graduação, para eu poder entrar como professor universitário, eu quero te agradecer publicamente de você ter me apoiado na época, e isso, eu vou levar, a gente são pessoas que a gente leva para o céu, quando a gente atravessar a linha da vida, porque foram pessoas que, de uma certa forma, nos apoiaram a ser mais, a poder crescer, e poder ser introduzido na vida profissional, e lá atrás, você foi uma das pessoas que me apoiou nesse caminho. Então, eu quero agradecer por isso, e também pela confiança que sempre você teve no meu trabalho, me encaminhando pessoas, me encaminhando pessoas que são importantes para você, e isso, para mim, é um sinal de muita confiança e gratidão, e eu quero disser isso ao público, o quanto eu sou grato ao seu olhar generoso ao meu trabalho, há tanto tempo, antes até de eu ser o Fábio mais conhecido nas mídias de internet, eu era só um terapeuta em Bauru, e você já colocava um grande olhar generoso às minhas potencialidades, eu quero te agradecer isso publicamente, eu quero que o povo saiba há mais de 10 anos, antes de eu ter uma atuação na academia, antes de eu ter uma atuação com os meus cursos na internet, nas mídias, e estar nesse caminho, a Antônia já era alguém que me olhava com generosidade e com muito respeito e carinho no meu trabalho. Nerecida confiança. Quero trazer isso para publicar isso e deixar isso registrado, que isso eu levo no coração, tá, Antônia? Outra coisa que eu quero trazer antes da gente dizer que eu sou de uma época das formações da constelação onde as constelações nem eram tão faladas no Brasil. Então, eu me formei em 2008, comecei a minha formação pouco antes, eu comecei a formação em 2005, e aí, fazendo cursos mais breves, seminários, e depois eu fiz uma formação mais longa de três anos com a... esqueci o nome dela, a Érica, como chama a... uma alemã, enfim, depois eu fui para a Úrsula Frankel, lá na Conexão Sistêmica, e fiz a minha formação individual e também de constelação familiar. A Mimansa Érica, então eu fiz a minha primeira formação extensa de dois anos e meio com a Mimansa Érica, depois com a Úrsula Frankel, e me formo lá em 2008, depois em 2010, eu tenho, concluo a formação de individual, de constelações individuais. E por que eu estou trazendo esse histórico? Porque nesta época a constelação ainda não era um boom, não tinha essa força que tinha hoje. E aí, a gente, primeiro que era um grupo de pioneiros estudando constelação com os alemães, e também a gente estava atravessando toda a organização que se tinha de como seria, como seria essa prática, ainda a constelação estava sendo trazida de uma maneira muito cuidadosa pelos alemães. Eu vim ter um professor brasileiro muitíssimo tempo depois, isso depois de 2010, depois de 2015, que começaram os brasileiros da formação e gente que tem uma caminhada bacana poder dar formação, então, esse é o meu trajeto. é importante eu dizer que eu tenho um carinho e uma gratidão imensa às constelações, o quanto elas foram ricas para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu crescimento, e também poder dizer que ela nunca foi, por uma questão de identificação, de prática, ela nunca foi meu carro-chefe. Eu trabalho desde 2008 com constelação, mas ela nunca perpassou como o meu carro-chefe. E isso, não porque ela não seja eficaz, eficiente, porque o meu jeitão de trabalhar pressupõe um caminho mais de processo e de caminhada, e a constelação está dentro do modelo da psicoterapia, da terapia breve, desculpa, dentro do modelo da terapia breve, então, é um modelo breve, focado, que vai trabalhar emaranhamentos sistêmicos do indivíduo. Então, e por que eu estou trazendo esse panorama da minha história e de como eu consigo as constelações? Por quê? Por ela mostrar o seu potencial de recurso de crescimento, ela foi se ampliando, foi tendo notoriedade, foi crescendo, e como todo o processo de crescimento rápido pela sua eficácia, pela sua construção que o Hellinger traz, passa por fragilidades naturais a qualquer fenômeno. A gente teve, lá na década de 80, o fenômeno da análise transnacional, então, tinha aqueles encontros de finais de semana, maratona de AT, todo mundo falava de análise pai, adulto, criança, e teve aquele boom de análise transnacional na década de 80, e esse boom foi se perdendo, por quê? Tudo que tem um boom vai criando uma formação, e a formação vai tendo aquele núcleo, tem o NAT Brasil, que se cuida para aprofundamento, e tem aqueles outros que foram criando formações e se perdendo no movimento. Depois, a gente teve o boom da PNL, anos 90, a PNL veio, tudo era PNL, vamos trabalhar com PNL, e também a gente foi vendo o crescimento, uma ferramenta maravilhosa, a análise transnacional também é uma ferramenta maravilhosa, a PNL veio, inclusive, fui para a cidade da Antônia dar o Pratishner, lembra disso, o módulo do Pratishner, me dá dois módulos do Pratishner, e como toda a ferramenta que tem esse boom, vai ter aqueles que vão manter uma organização e uma estruturação mais profunda, séria, e aqueles que vão se perder no processo. Anos anos 80 até anos 90, PNL, ano 2000, coach, lembra do movimento do coach? Sim, explodiu. Explodiu, aí todo mundo queria ser coach, e aí tinha formação de coach de todo tipo, e aí a gente começa mais para final, na verdade, 2010, porque a PNL foi final de 90 até 2010, por aí, início de 2000, aí 2010 começa o movimento do coach, e aí explode, já vinha vindo, mas tem uma explosão, e acontece as mesmas fragilidades que a história vem mostrando que todo processo que dá um boom, vão ter aqueles grupos sérios, então existem coaching sério, sim, existem trainer de PNL super séria, como existem analistas transacionais super sérios, inclusive, nesse momento histórico, eu estou tirando o título de data em analista transacional pela UNAT Brasil, para dizer que existem ainda instituições sérias, e a gente está passando por esse fenômeno natural das terapias que tem boom, ou dos métodos de desenvolvimento que é com as constelações, então, uma metodologia de terapia breve, que tem uma base no olhar sistêmico, lembrando que o olhar sistêmico não surge na psicologia, surge na biologia, e depois é levado para as organizações e junto com isso o grupo lá de Palo Alto, que não era exclusivo da psicologia, traz para o campo da psicoterapia, anos 70. Por que eu estou trazendo essa historicidade? Porque quando o conselho lá na frente vai dizer o que é prática e o que não é prática, a constelação e nem muitos outros métodos como a psicanálise, a terapia de família, ela não é uma prática exclusiva e do da fronteira ou do como vou usar essa expressão? Ele não pode limitar. Isso, não está dentro do campo da psicologia. Então, aquilo que não está dentro do campo, precisa ter cuidado quando a gente fala sobre isso. E aí, depois eu quero falar das minhas reflexões sobre o posicionamento do Conselho Federal. Então, pensando na história de todo o processo que deu um boom e vão ter grupos que vão trazer a tentativa de normatizar, requisitos de transformar isso e ter um movimento sério, também vão ter aqueles que vão vender uma fantasia mágica e que vão tocar nós, buscadores, porque nós somos curadores feridos e a gente, na nossa busca, eu sou um curador ferido, o que quer dizer isso? Eu também estou na busca de cuidar das minhas feridas, a minha história e quando alguém ou uma proposta oferece algo que vai trazer uma solução, isso vai me tocar. E é natural de que muitos vão atrás desses grupos que utilizam uma metodologia séria, como as considerações, a partir de uma fragilidade, de uma formação frágil e vai vender isso como uma solução. E nós, curadores feridos, querendo cuidar das nossas feridas, vamos ao encontro dessas possibilidades. Se eu, como curador ferido, encontro um lugar sério, que bom, eu vou receber o que isso vai me trazer, vou participar dos recursos que essa metodologia e dessa terapia breve vai me trazer, mas se eu sou um curador ferido e vou para um lugar frágil na formação, né, a Antônia estava partilhando que tem informações online que nem tem critérios de avaliação tão claras, critérios de acompanhamento, se eu caio na mão de um profissional formado num campo desse, essa prática frágil pode ser mais e atrogênica, o que quer dizer esse termo? Gerar consequências e sequelas negativas do que benéficas. Sim, e depois pode começar a misturar tudo, a fazer uma grande mistura de questões espirituais com a constelação, isso é um mito, de já misturar as questões religiosas com a constelação. Isso, muito bom você ter trazido isso, Antônio, porque da mesma forma que eu disse lá no início de que a constelação não está dentro da fronteira da psicologia, ela também não é da fronteira de nenhum grupo religioso e nenhum grupo místico, isso é importante, então, prestando atenção aqui no tio aqui, a constelação não faz parte de nenhuma proposta mística e religiosa, por que que eu estou brincando para ficar leve? Porque muitas vezes, por associar constelação com práticas religiosas, seja ela espírita ou até mesmo esses dias eu vi constelações evangélicas, eu fiquei de cabelo em pé, e não é porque eu não posso ser evangélico ou católico e ser um constelador, eu posso, mas não é da seara da religião às constelações, a constelação é uma prática terapêutica baseada numa visão sistêmica, não é uma prática psicológica sistêmica, é uma prática terapêutica baseado, inspirado na visão sistêmica e o Hellinger que foi aquele fundador que já tinha experienciado as constelações lá com não surgiu dele, ele que deu corpo e notoriedade, o Hellinger vai incluir alguns outros campos de saberes junto com essa inspiração da visão sistêmica, que outros campos de saberes eu estou dizendo? A visão de campo morfo-genético e também a visão antropológica que ele recebeu lá das tribos nas tribos huluz da África. Então, a constelação ela é uma prática terapêutica que traz influência de outros campos de saberes e não é exclusivo do campo da psicologia. Sim, ele traz moreno, ele traz Virginia Satir, são várias pessoas com que ele foi de alguma forma, ele pegou um pouco desse conhecimento e ele foi aprimorando tudo isso e juntando. Então, é importante a gente poder diferenciar uma prática terapêutica de uma psicoterapia, algo que é do campo da psicologia. Depois a gente vai voltar para isso. Agora, tem uma questão que a Antônia colocou que é muito importante, que mesmo fora da Seara, depois eu vou entrar no campo da psicologia, porque eu também sou psicólogo, então eu sou psicólogo e tenho formação em constelação familiar, então para os psicólogos que estão assistindo, é importante essa clareza, eu não posso colocar, eu sou psicólogo constelador, porque a gente precisa dizer sim ao que o conselho nos orienta. e aqui eu não estou querendo abrir polêmica se o conselho está certo ou está errado, o que eu estou dizendo aqui é que, segundo essa normatização, e nós estamos sobre a régeis desse conselho, eu preciso dizer sim a essa norma. Agora, dizer sim não é me aprisionar a essa norma, eu posso continuar sendo psicólogo, recebendo essa norma, e poder ter práticas fora do contexto da psicoterapia, onde eu ofereço essa prática terapêutica breve, que é uma terapia complementar. Então, mas voltando que a Antônia colocou que é muito importante, fora dessa seara da psicologia, também para terapeutas, terapeutas integrativos, terapeutas complementares, consteladores, a gente precisa ter clareza de que os lugares que a gente escolhe para estudar e se formar precisam ser lugares sérios, onde vão nos dar suporte de uma formação e também onde eu vou ser beneficiado, o que quer dizer? Eu preciso passar pelo processo e preciso também ser acompanhado por alguém mais experiente. Isso é alguma novidade? Não. Desde lá de 1900, Freud já dizia da formação do analista, que é aprender a teoria, passar pelo processo e ter supervisão, ou monitoria, ou acompanhamento, seja o nome que a gente dê. Para dizer que isso não é nada novo que a gente está dizendo aqui, a gente só está dizendo que as constelações também precisam passar por critérios de seriedade que outras práticas já viram que deram certo. Sim. O que não pode é fazer um curso de final de semana e começar a atender. Exatamente. Ou comprar um curso pela internet, basta lá ficar concluído, concluído, que o certificado vem online. Exato. E aí, gente, a gente precisa reconhecer, agora eu estou me reconhecendo como parte desse campo das constelações, que em função das fragilidades da formação de muitos institutos, sim, acontece o que muita gente fala, que a pessoa vai para a constelação e sai toda estrupiada, que saiu toda machucada, que alguém foi, usou, sim. Agora, isso não é uma realidade para as pessoas sérias, que têm uma formação sólida e que teve um estudo de qualidade. Fábio, isso é exclusivo das constelações? Não. Qualquer prática, na medicina, o que a gente vê na TV de profissionais que não são sérios e fazem estragos, que são médicos, psicólogos que não fazem uma formação bacana, também fazem outras áreas do cuidado humano quando não é sério, tem efeitos eatrogênicos sérios nos seus clientes. Então, por que eu estou trazendo isso? porque muitas vezes, como as constelações estão em evidência, estão dizendo que isso só acontece no campo da constelação e não. Qualquer campo de cuidado humano que não tem uma formação séria, que não passou por uma estrutura formativa de processo e supervisão, pode gerar uma ação que prejudique seu cliente, mas isso não é exclusivo das constelações. Sim, isso seja no ozônio, no floral, no reiki, em qualquer outras terapias. Exatamente. E tem uma pergunta aqui que eu estou achando interessante, dentro de que você está falando, ela está pedindo para você responder a Denise. Fábio, boa noite, sou psicóloga, analista transacional e consteladora. Penso que seria interessante você diferenciar terapia de psicoterapia. O que é terapia e o que é psicoterapia? Para você esclarecer. Qual o sobrenome da Denise? Será que é a Denise que fez formação comigo lá na Conexão Sistema? Pergunta se ela é de Uberaba, Uberaba ou Uberlândia. É Denise Nonoia. A Denise Nonoia! Ô, Denise, que bacana te ter aqui. A Denise é uma terapeuta, uma psicóloga com P maiúsculo, analista transacional, consteladora e também psicodramatista. Veja se é essa mesmo. Só dá um ok, Denise, se for você mesmo. Denise, responde aí se é você. Que honra, Denise! Que honra! Então, vamos lá. Ela pede para eu separar o que é terapia e psicoterapia. Então, vamos lá. Terapia é toda a metodologia de cuidado humano que tem como foco uma base teórica, uma estrutura teórica e uma prática de intervenção que não necessariamente passa pelos conhecimentos da psicologia que tem a ver com processo terapêutico. Então, terapia, então, por exemplo, acupuntura é uma prática terapêutica. Tem uma base teórica, medicina tradicional chinesa, tem uma intervenção que é colocar as agulhas e que vai trazer um benefício de evolução, de crescimento, de equilíbrio no sistema desse indivíduo. Ela respondeu que ela sim, tá? Uau, que honra! Ela é uma... E ela foi uma colega na formação de um trabalho de psicodrama com bonecos. Nós estudamos juntos essa formação de um cara que veio lá da... O Carlos Raimundo. Do Raimundo, exatamente. Então, a terapia é um método terapêutico de cuidado humano que tem uma base e um procedimento. Psicoterapia é parte de um conhecimento psicológico que tem a ver com uma visão de homem de desenvolvimento e de processo que está dentro da seara da psicologia. Então, no Brasil, eu não sei dizer no mundo, a psicoterapia ela é esse conhecimento que também cuida do humano, que tem um método, que tem um processo e que está na seara. O que é na seara? Está no campo dos estudos, dos conhecimentos psicológicos e que parte de um princípio de processo. Então, o que é uma psicoterapia? São todas aquelas práticas terapêuticas validadas pelo conselho ou pelas instituições de psicologia. Então, um psicólogo pode fazer psicoterapia, um psiquiatra pode fazer psicoterapia. Sim. Agora, terapia não é exclusivo. Por exemplo, a psicanálise é um método terapêutico baseado nos conhecimentos e no processo na ferramenta de Freud. E a psicologia valida, mas também não é exclusivo da psicologia. Então, um psicanalista pode ser psicoterapeuta se ele for psicólogo, se ele está dentro da seara, o que é? dentro da instituição de ter estudado psicologia. Se ele não for psicólogo, ele é um psicanalista clínico. E ele pode atuar como psicanalista clínico. Então, qual é a diferença básica? O psicoterapeuta está, fez psicologia e a sua base teórica e de intervenção é uma prática validada pelos conselhos de psicologia. Terapia é um método, uma prática que não necessariamente está vinculada ao conselho de psicologia. Fábio, você acredita, essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você, você acredita, por exemplo, que o fato da constelação ter criado essa cultura, essa crença de que ela é religiosa tem a ver por causa das constelações em grupo que muitas pessoas acham que baixou o guia lá, o espírito, você acredita que foi por esse motivo que passou tanto a ter um certo preconceito referente à constelação, porque, por exemplo, muitas pessoas falam, eu não posso, eu sou evangélico, eu não posso fazer uma constelação, embora alguns venham, né? mas existe muito essa crença de que eu não posso porque é espírita. Isso, então vamos lá, né? A gente, muitas vezes, explica um fenômeno dentro dos nossos estudos anteriores. Então, existe um fenômeno que o Hellinger foi refinando ao perceber que na colocação dos elementos, um campo se forma e esse encampo vem do campo informacional do cliente que está ali. Esse fenômeno que é campo móvel, campo móvel genético ou campo informacional que está presente faz que os membros daquela estrutura manifestem as informações daquele campo informacional. O que aconteceu na história das constelações? Muitos, por não entender esse fenômeno, mas tinha uma construção religiosa, nomeou aquele fenômeno de manifestação informacional de campo a partir da referência que ele tinha de incorporação. Porém, uma coisa não significa outra. Mas, então, por quê? Por causa de que existe um campo informacional que a gente não tem uma explicação lógica, como, por exemplo, eu pensar em alguém e se alguém ligou. Existe um campo de informação aí. E cada um, a partir da referência da sua história, da sua história de desenvolvimento vai nomear o fenômeno a partir do seu quadro de referência. Então, o que eu quero trazer é nomear a partir de uma referência, só que é uma referência inadequada à origem que foi o método. o Hellinger não estava pensando em incorporação e nem considera a incorporação ou o fenômeno de campo informacional. Porém, essa confusão veio. Agora, cabe a nós poder diferenciar o que é um campo informacional e os fenômenos de um campo informacional de uma incorporação do campo do espiritismo ou do xamanismo ou de outras práticas vinculares religiosas. E que aqui eu não estou dizendo que essas práticas são ruins e nem erradas, só não são constelação. É uma outra coisa, não é uma constelação. E também nada contra o espiritismo, que quando a pessoa fala assim, ah, eu não vou fazer a constelação, Antônio, porque isso é espírita. Tá, então eu estou querendo dizer que o espírito é menos. Se fosse outra, tivesse vinculado a outra religião, então podia ser. Então você está querendo dizer que o espírito é menos que o evangélico, do que o católico ou do messiânico. Então, isso aí também não deixa de ser um preconceito, né, que está na pessoa de não ter respeito pela religião do outro. Então a constelação não tem nada a ver com a religião, mas quando eu vinculo, que eu não vou fazer porque aquilo ali é como se fosse do mal, eu estou dizendo que a religião do outro não é boa e que só a minha é boa. Exatamente, eu não estou ligando com a alteridade, com aquele que é diferente a mim. Exatamente, então, de alguma forma, está faltando aí uma certa empatia e respeito, né, com as crenças de cada um, que a gente precisa aprender a respeitar isso, né. Agora, uma preocupação que eu tenho, um receio, é que a constelação acabe perdendo a credibilidade como aconteceu com o coach, porque o coach é uma ferramenta maravilhosa, que nos ajuda assim na questão de planejamento, de organização, de foco, nos dá um norte muito bom. habilidades, né, de treinar habilidades. de desenvolver novas habilidades e descobrir, né, outras. Potenciais, exatamente. E aí, descoberta de potenciais, de forças, exatamente. Sim. E aí, de repente, algo que é tão bom, né, porque eu sou formada em coach também, a gente vê o resultado que o coach pode dar na vida de uma pessoa quando bem direcionado, bem focado naquilo que o cliente traz e ajuda até a abrir, expandir a consciência e fazer novas descobertas, como você disse. Talvez eu estou pensando até que o caminho é esse e de repente amplia, assim, que eu vejo que tem uma imensidão pela minha frente, mas que ficou de alguma forma, assim, um pouco desacreditado em virtude de tantas, esse boom, né, tanta propaganda, tanta coisa, assim como eu já vi propaganda troque uma, troque uma, dez anos de terapia por uma sessão de constelação. Isso, então, você está trazendo uma... E não tome mais remédio, que é uma preocupação que eu tenho também, você fazendo uma constelação, você não precisa mais tomar mais remédio, você não precisa ir no psiquiatra, e você vai substituir dez anos de terapia. Isso, para mim, é um crime. Isso, então vamos lá. Lembrando a todos que estão presentes, eu estou dando uma forma que um eu vejo e não uma verdade sobre, compartilhando uma visão. Sim. Primeira coisa que eu acho que o cuidado, quando a gente fala de... Você usou um termo da nossa conversa antes da gente entrar no ar, de cuidados de normatização e requisitos, que a gente precisa ter isso claro para que a nossa prática seja uma prática séria. Eu concordo com você, Antônio. Então, quando a gente tem alguns elementos que norteiam a nossa prática, ajuda a gente a saber a nossa área de atuação e não invadir outras áreas e poder cair em áreas que a gente não é, não pode atuar, não porque está errado, que a gente não tem recurso para atuar. Então, da mesma forma que começou a aparecer coach de relacionamento, coach interior de desenvolvimento interior, coach que estava tentando vender uma terapia com o nome de coach às constelações, ela não é processo terapêutico. As constelações são terapias breves e que eu posso, ao trazer esse processo, ampliar o campo experiencial do meu cliente em que aspecto? Em desemaranhá-lo do seu sistema e aí dá maior campo de possibilidade e de autonomia para o seu desenvolvimento pessoal. Agora, constelação não trabalha reestruturação de personalidade. E aí, muitas vezes, um constelador que tem uma formação em constelação quer entrar na seara de outros caminhos terapêuticos que não cabe como acompanhar um processo terapêutico em patologias organizadas. O que são sofrimentos agravados? Em patologias sérias. Com isso, eu não estou dizendo que um constelador não possa constelar um tema patológico. Pode. Agora, esse cliente que vem para a constelação, se eu não sou um psicólogo e não trabalho com esse cliente, por exemplo, um cliente que traz uma questão psicótica, se eu sou psicólogo e trabalho com ele em psicoterapia processual, no setting terapêutico, segundo as orientações da escola terapêutica que eu trabalho, se eu não tenho este lugar de suporte, esse cliente pode ir para uma constelação e sair mais desorganizado. Porque processo é da psicoterapia. A constelação vai ser este trabalho breve, focado, onde nós vamos trabalhar que emaranhamentos sistêmicos transgeracionais esse sintoma pode estar vinculado. E aí, ao trabalhar, ao liberar isso, isso pode me ajudar no meu processo terapêutico com esse paciente com sofrimento agravado. Então, o que eu vejo, e isso pode cair no descrédito, uma pessoa que não tem conhecimento de psicopatologia, que não tem conhecimento de sofrimentos agravados, mas é constelador e vende o seu trabalho para atuar com essa área que não é a área dele. E aí, ele pode ser, sim, trabalhar de uma forma inadequada e comprometer aqueles profissionais que trabalham de uma forma séria. Eu não estou dizendo aqui que constelação não possa cuidar de sintomas como depressão. Sim, você pode constelar depressão, mas não precisa falar para ele parar aí na terapia. Exatamente. Nesta intervenção terapêutica breve, eu posso constelar uma temática de depressão para ver o que tem de sistêmico transgeracional nisso. Agora, esse cliente caso ele escolha, eu não posso usar como alternativa, tipo, passa isso e não aquilo. Eu posso usar como complementar. Sim. Por exemplo, eu tenho alguns colegas psicólogos que encaminham os clientes deles para fazer alguma sessão de constelação e até psiquiatra. Eu lembro quando eu recebi uma cliente que o médico fez a receita dela e embaixo estava escrito fazer uma constelação. e a gente pode ser parceiro, porque, por exemplo, dependendo do que você também percebe numa constelação que tem um trauma também profundo, uma dor de infância, não que você vai falar para a pessoa você tem que fazer, não vai falar, mas olha, pelo que eu percebi aqui, você já pensou em fazer uma terapia ou você faz uma terapia, um acompanhamento psicológico? Acredito que seria bom você, eu procuro orientar assim, seria bom nesse momento porque às vezes a pessoa está num luto, num divórcio que foi dolorido, ela foi lá, constelou, porque os relacionamentos não deu certo, mas às vezes ela precisa, é igual a traição, por exemplo, chega casal para constelar, porque aconteceu uma traição, mas existe amor, é uma questão de emaranhamento sistêmico, por isso que aquilo aconteceu. Então, vamos supor, constelou, eles entenderam o porquê que aconteceu aquela traição, ela numa lealdade com o sistema dela, ele no sistema dele, enfim, se juntam e de alguma forma um está fiel ao sistema do outro. Tudo bem, constelaram e entenderam isso, só que existe a mágoa, a dor, a pessoa que foi traída está lá com a mágoa e o outro às vezes está com a culpa. Muitas vezes esse casal precisa ir para uma terapia. De casal? Na maioria, para ir agora, tudo bem, vocês entenderam porquê que aconteceu essa traição, mesmo existindo amor, mas agora vão trabalhar a mágoa, se possível, numa terapia. Essa mágoa, essa dor que ficou para poder se libertar disso e o casamento seguir, porque senão, às vezes, não consegue. Quer seguir, se ama, mas não consegue seguir. Isso. E aí, é interessante isso que você trouxe, né? Porque nenhuma vinculação, ela é unicausal. unicausal. A constelação vai trabalhar os elementos dessa traição que tem a ver com os emaranhamentos sistêmicos transgeracionais, de lealdade com o seu sistema. E um casal também tem outras dinâmicas, e também, e tem outras dinâmicas que possam estar envolvidas nesse fenômeno que foi a traição. e aqui, ele trabalha o emaranhamento, libera no sentido de tomar consciência, trazer à luz, incluir, e o processo terapia de casal vai trabalhar como esse casal segue tanto nas emoções como também na consciência que tomou a partir daquela intervenção. Sim. Porque eles também vão ir para a terapia com uma consciência ampliada que aquela intervenção trouxe. Exatamente. E tem dado certo quando faz isso. E tem dado certo. Constella vai para um psicólogo que faz terapia de casal e trabalha essa dor e às vezes até um comportamento, alguma coisa também que não está interferindo muito na vida do outro. Você sabe, tem outras questões, não é só sistêmico muitas vezes num casamento. só para trazer uma questão que eu quero levantar, a terapia de casal, só para a gente poder lembrar, a terapia de casal ela pode ser feita, a psicoterapia, melhor, a terapia de casal enquanto processo terapêutico pode ser feita inclusive para um profissional que não é psicólogo. A terapia de familiar sistêmica não é exclusivo da psicologia. Então, uma terapia de casal pode ser feita por não-psicólogos formados em terapia sistêmica familiar e que segue assistente social, pedagogo, tem várias profissões que podem fazer formação em terapia de casal. Outro elemento, um psicanalista que tem formação em psicanálise vincular de casal também pode fazer terapia de casal e ele não precisa ser psicólogo. Estou trazendo isso para entender de que não é uma novidade das constelações não-psicólogo atender. Porque muita gente desinformado fala tem constelador que não é psicólogo. É. Tem uns que quando mandam mensagem já perguntam mas você é psicóloga para poder me constelar? Aqui na minha cidade tem uma terapia de casal muito boa que ela é assistente social mas ela fez a formação em terapia de casal e ela atende. Exato. E ainda tem essa visão sistêmica. Então compreende bem quando acontecem essas coisas que a gente às vezes não entende. Por exemplo, às vezes o homem fala assim eu não consigo nem entender porque eu a traí eu a amo tanto e quando eu vi eu já tinha feito isso. Mas por quê? Normalmente ele está lá as emaranhadas lá com o sistema dele e ela também poder porque assim isso não acontece por um acaso. Os dois estão no emaranhamento sistêmico. Exato. Então só para isso que né então tem esse recurso que as constelações trazem para casais para sintomas para questões individuais e tem os processos terapêuticos que podem ser feitos por psicólogos através da psicoterapia ou por não psicólogos que tem uma formação seja em psicanálise ou em algum outro processo terapêutico que possa acompanhar o indivíduo. Então eu estou trazendo isso para que quem está assistindo não ache que é exclusivo das constelações não psicólogos atenderem. Não. Existem outras práticas que são terapêuticas por exemplo o trabalho biográfico da antroposofia um trabalho lindo que olha para o desenvolvimento e que não é exclusivo para psicólogo são aconselhadores biográficos trabalho lindo e outros né eu faço um acompanhamento de grupo como cliente numa metodologia chamada Petwork que é uma metodologia que não é da seara da psicologia eu faço terapia dentro da seara da psicologia individual e participo de um trabalho de grupo dentro de uma metodologia do Petro para dizer que existe a seara da psicologia que é séria para aqueles que estudam que fazem uma formação séria e que tem um trabalho consistente existem metodologias que estão fora por exemplo o trabalho de focalização por exemplo o trabalho de experiência somática por exemplo o trabalho de renascimento por exemplo o trabalho de aconselhamento biográfico por exemplo a terapia artística da antroposofia são várias metodologias a hipnose a própria hipnoterapia que são procedimentos e processos terapêuticos que não estão na seara da psicologia e que a gente precisa entender que faz parte daí é claro que alguns sofrimentos agravados então alguns casos sérios de psicose alguns casos de uma depressão mais séria que traz alguns comprometimentos biopsico bio no sentido biológico precisa de um acompanhamento de um psiquiatra e de um psicólogo porque tem áreas aí que é dos estudos da psicologia tem sim que hoje eu preciso como um terapeuta precisa inclusive saber que ali está a fronteira dele que um cliente que vem para uma constelação ou um psicanalista que não é psicólogo e trabalha com alguém psicótico e percebe que precisa de uma interação com um psiquiatra e com uma instituição talvez seja importante ele indicar não porque ele não tenha conhecimento mas porque essa interação mais organizada e validada está na seara da psicologia então o que que eu quero dizer aqui para todos né se a gente tem clareza da nossa fronteira de atuação a gente não vai provocar hiatrogenia o que que é hiatrogenia efeitos colaterais maléficos ao indivíduo então se eu sei que a constelação é uma terapia breve que trabalha com emaranhamentos sistêmicos e que está ali como uma ferramenta terapeuta de ampliar a vivência de desenvolvimento pessoal do meu cliente está na seara das constelações agora se eu vendo constelação como ou a solução ou como uma alternativa à psicoterapia ou à psiquiatria isto não é da seara das constelações eu não posso nem mágica nem mágica exato eu não posso entrar numa seara que não é minha por exemplo da psiquiatria ou da psicologia agora estou falando como constelador dá tempo da gente falar um pouquinho da resolução do conselho Antônia? sim pode falar agora eu quero falar de uma polêmica que surgiu e agora estou falando do lugar de psicólogo então até agora eu falei do lugar de constelador que estudou constelação acredita no processo da constelação e sabe que a constelação está dentro de uma metodologia terapêutica e tem o seu a sua fronteira de atuação como uma ferramenta que apoia o desenvolvimento humano no aspecto dos emaranhamentos sistêmicos transgeracionais bom e é uma ferramenta belíssima agora eu também sou psicólogo então agora eu vou falar deste lugar estava falando de lá agora estou falando daqui como psicólogo eu quero dizer que a gente precisa respeitar os nossos órgãos normatizadores isso quer dizer o que? que se é uma resolução ou uma orientação do nosso conselho cabe a gente a respeitar e isso significa o que? que dentro da sessão psicoterapia nós psicólogos não podemos fazer uma constelação posso fazer exercícios sistêmicos? claro porque isso é da terapia familiar sistêmica mas eu não posso fazer uma constelação eu posso sugerir ao meu cliente e marcar um horário para ele fazer uma constelação posso posso não citar nome de ninguém a Antônia me indicou pessoas para fazer renascimento o que eu falei para ela? tem uma anamnese um procedimento e que tem um horário próprio para isso eu não falei que eu estou usando isso dentro da psicoterapia eu falei olha são tantas sessões vai ter uma anamnese um procedimento que é a respiração circular vai ter um horário vai ter um processo que não é dentro do setting da psicoterapia se o cliente me buscasse para a psicoterapia eu poderia receber esse cliente como psicoterapeuta como psicólogo e percebo que ele pode se beneficiar pela metodologia seja da constelação seja o que for e aí eu digo para ele que ele pode procurar alguém ou eu trabalho com isso então ele pode fazer comigo também e aí nós vamos marcar as sessões de X fora daquele processo dele então primeiro como psicólogo nós precisamos respeitar essa resolução a gente não tem que brigar com isso e ter clareza de que eu preciso ter espaços diferentes para atuar como psicólogo em psicoterapia oferecendo um processo psicoterapico e as intervenções de constelação de renascimento deixa eu ver uma outra prática se quiser fazer um reiki reiki um plural hipnose exato é que a hipnose é permitida dentro do processo então pode fazer como processo a hipnose pode mas esses eu vou marcar né se você lembra Antônia né já bastante tempo eu sou por exemplo nem a falar mas já que estamos falando disso sou terapeuta floral quando um cliente fala ah eu sei que você é terapeuta floral eu marco um horário fora do processo terapêutico e a gente tem uma conversa floral com isso sim o que tem que ficar claro é se eu sou psicóloga e constelador ou qualquer outra talvez nem só o constelador usar outras o reiki outras terapias que é o que o conselho não permite né como a hipnose ele permite eu tenho que saber que eu tenho que ter espaços diferentes exato lá na minha placa de psicólogo não vai poder estar escrito psicólogo constelador ali é só psicólogo exato e se eu sou consteladora em outro lugar isso tem que estar claro isso mas isso também não é típico das constelações se eu sou um fisioterapeuta e psicólogo eu não posso estar fazendo lá RPG e estar fazendo psicoterapia eu tenho que fazer o RPG na sessão de RPG como fisioterapeuta e atender como psicólogo na sessão de terapia eu não estou lá fazendo atração e fazendo psicoterapia no meu cliente sim isso aí é espaço mas eu gostaria de colocar algumas coisas que eu queria colocar que eu achei que o conselho teve fragilidades na construção do texto certo então para agora eu vou falar para todos e em especial para os psicólogos o primeiro motivo que o conselho colocou como não utilizar as constelações os fundamentos teóricos da constelação isso eu estou falando do conselho tá gente aqui é do site do conselho tá estou pegando lá do conselho não é da minha cabeça os fundamentos teóricos da constelação admite explicações ou justificativa para o uso de violência como mecanismo de restabelecimento de hierarquia inclusive atribuindo meninas mulheres responsabilidade de violência sofrida possivelmente mas isso é algo complicado né né por exemplo a gente pode dizer que esse ponto tá raso dentro das constelações por quê inicialmente o Heringer trouxe essa questão por quê vamos lembrar que o Heringer tava num contexto histórico localizado onde inclusive ele também participou daquela cultura alemã que tinha homens de mulheres seres superiores e superiores pra dizer que ele trouxe um contexto e que ele escreveu algo em relação a isso só que as constelações evoluíram agora se tem alguém que repete constelação como papagaio pode usar esse princípio alguém que reflita vai olhar pra esse princípio agora vamos lá gente da psicologia isso é exclusivo da constelação não o Freud também lá atrás falou que o grande neurose da mulher era a inveja do pênis de que ser gay era uma 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 patologia edípica pra dizer que também os outros autores estavam aprisionados no seu tempo e que coube aos psicanalistas e outros teóricos evoluir a sua teoria mas Fábio eu tenho percebido que infelizmente está acontecendo não é muito mas acontece isso com alguns então por exemplo não é nem porque veja bem uma mulher que sofreu abuso do pai e aí a gente vê constelador falar que ela tem que agradecer ela tem que agradecer a vida receber uma coisa é eu aceito a vida do meu pai mas não mas não de repente falar a vida que veio através do pai a vida mas não o abuso exatamente então essa questão de colocar às vezes a vítima de frente com o agressor e de repente ainda dizer gratidão por estar a serviço do meu sistema agora isso eu acho muito complicado que ela ainda tem que ir lá parece que ela ainda fica culpada exato como se ela fosse responsável pelo abuso sim então mas a sua própria fala Antônia percebe não sei se você se deu conta que o fato de você vir de uma estrutura de formação séria faz você questionar essa prática sim você está acabando de justificar o que eu acabei de dizer o fato de você vir de uma formação séria que reflete você vai questionar essa prática agora eu sou um papagaio eu questiono quando eu vejo que o negócio vai trazer mais dor eu questiono agora se eu sou um papagaio de ah o Hellinger disse e nem contextualizo o que é contextualizar entender isso dentro do da linha do tempo outra fala do conselho a sessão de constelação pode suscitar abrupta emergência de estado desorganizado sofrimento psíquico gente isso é exclusivo da constelação não muitos profissionais mal formados independente da área inclusive da psicologia pode suscitar sim desorganização abrupta do cliente sim isso não é algo das constelações e aí eu fico perguntando por que o conselho precisou colocar isso como uma questão nas constelações agora existem profissionais que não tem uma formação adequada e que provoca sim efeitos eatrogênicos e desorganização abrupta existem mas não é das constelações isso é de todo profissional com uma formação frágil vamos a mais uma vamos a mais uma as constelações familiares muitas vezes são realizadas em transmissão aberta de sessões até mesmo online gente o sociodrama é algo aberto sim por que que eu tô com essa cara por que que colocaram isso como exclusividade das constelações olha minha cara de será que de fato é uma questão ou é um movimento político fica a dúvida então os sociodramas abertos eu já participei de vários em São Paulo em praça as questões são colocadas lá ah mas em ambiente online também faz grupo online rodas de conversa né da terapia comunitária que o conselho agora o cuidado ético não é exclusivo das constelações é pra todo profissional que trabalha em grupo sim pra todas pra todas inclusive as práticas da psicologia vamos lá ainda tem mais a minha cara né se isso não é exclusivo por que colocaram isso como exclusividade das constelações enfim vamos lá quatro as bases teóricas das constelações familiares consagram uma leitura acerca da infância e juventude marcada por um viés de naturalização da ausência de direitos e as sujeitamentos frente aos genitores o que conflitua com normativas do conceito se a gente olhar superficialmente as constelações eu posso até entender isso mas se eu for aprofundar os conceitos que é a função das constelações é permitir que o indivíduo siga a vida e tenha o seu caminho de autonomia talvez essa essa parte foi escrita de algo um pouco raso vamos mais uma coisa ainda piora né a prática de constelação familiar viola as diretrizes normativas sobre gênero sexualidade consolidadas pelo CFP isso porque reproduz conceitos patologizantes de identidade de gênero e transição sexual gente qual foi a abordagem terapêutica na história que não teve um viés preconceituoso na sua construção hoje as constelações elas evoluíram como as outras abordagens e isso ela é inclusive tem um monte inclusive teve professores homossexuais sim que eu não preciso citar nomes agora colocar isso como uma crítica teórica é pegar a visão atual e avaliar algo do passado aí a minha pergunta que não não cabe é por que que eles colocaram isso como exclusividade das constelações olha minha cara de novo é tem algo para refletir e questionar né que o preconceito está em todas em todos os ambientes espaços exato então o que eu quero trazer quando eu trouxe esses elementos primeiro eu quero dizer que o conselho tem o direito sim de criar normativas e organizar a prática do psicólogo tem e que ele precisa sim colocar para nós psicólogos orientações para uma prática ética sim e nos alertar para a gente não fazer uma atuação terapêutica que fuja a ética e os valores da nossa área profissional sim isso eu não discordo e acho que ele precisa regulamentar sim é o papel dele né exatamente agora o que eu percebo é os argumentos que foram utilizados muito deles ou melhor a maioria deles são argumentos frágeis quando se relacionam quando se refere às constelações e a minha pergunta é porque algo que é frágil em outros lugares foi colocado como específico das constelações isso me chamou atenção agora cabe a nós não ficar brigando por isso cabe a nós psicólogos agora estou falando para nós da Seara da fronteira da psicologia respeitar essa normativa se a gente for consultado pedir maiores fundamentações e ter uma atuação como psicólogo e ter a nossa prática terapêutica nas terapias complementares às PICS como que se fala as PICS traduz para mim práticas integrativas e complementares isso então a gente pode ter o nosso espaço para as PICS as práticas alternativas e complementares o meu pedido caso alguém do conselho esteja presente vai que por eu ser psicólogo alguém do conselho do conselho poder aprofundar esses elementos que trouxe eu acho que precisa e poder trazer maior fundamentação e não pegar experiências localizadas existe isso que eles colocaram sim existe gente que usou de violência sim que culpa quem foi sim e que não cuida com a ética e com o sigilo sim como existem em outras práticas fora da psicologia e dentro da psicologia eu quero acreditar que não seja uma questão tão política eu quero não sei se se eu estou certa ou se eu estou errada talvez esteja sendo ingênuo mas eu quero acreditar que talvez essas providências que o conselho colocou como normativa seja em virtude do boom e da forma como está sendo conduzida muita coisa até na internet porque assim está tendo muita muita coisa que também até tem uma pessoa não vou falar o nome uma pessoa muito famosa que também trabalha com constelação ele eu vi que logo quando o conselho publicou ele fez um post ele falou assim gente eu não vou criticar o conselho de alguma forma o conselho está certo porque 80% das constelações está tudo bagunçado está tudo está tudo misturado pelo que eu estou vendo aí as coisas que eu estou e eu também estou ouvindo estou ouvindo cada coisa que eu falo mas de onde que tiraram isso as constelações evoluíram mas tem umas coisas assim que você não consegue entender sabe de onde surgiu aquela ideia daquele constelador falar aquilo para aquela pessoa porque não tem nem lógica com as três leis sistêmicas nem com as ordens da ajuda não está no contexto da constelação por mais que ela tenha evoluído exato lembrando que ela evolui não evolui e o que quer dizer evoluir estar atento aos avanços do humano da cultura e do tempo e aí tem gente que faz a constelação por exemplo pelo Zoom pelo NIT e ela está passando vamos supor para o YouTube pública as pessoas estão ali com as suas janelinhas mas ela está sendo transmitida no YouTube e aí isso fica público também é complicado isso eu não sabia isso eu não sabia nossa então talvez seja para essas pessoas que tem essas práticas eu não sabia disso mesmo publicamente isso eu não sabia apesar que também tem a prática do sociodrama público e outras práticas que também são abertas mas o que está na internet vai rodando vai rodando vai rodando vai rodando não é daquele grupo que está naquela egrégula ali participando só vai o negócio vai ficar circulando nossa mas é importante saber que erro ético não está exclusivo nas constelações tem outros também mas aí por causa do boom então as pessoas que eu falo nisso eu acho que o conselho pegou isso assim pegou a constelação como Cristo isso agora cabe a nós que também somos consteladores estar atento a esses erros éticos e caso a gente for questionado poder dizer olha isso não é os princípios da constelação existem muita gente séria eu quero chamar aqui o Sami a própria Mimansa você que está trabalhando com isso a Cristina Florentino a conexão sistêmica um monte de gente séria o pessoal do Vida Mais Leve sim do IDESV do IDESV exatamente eu estou falando quem passou que são gente séria Luciano Alves que trabalha o Luciano que eu conheço também lá do 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 eu conheço o Luciano lá do Metaforum Metaforum então existem pessoas sérias que estão trazendo um trabalho sério das constelações doutor Fernando Freitas então é uma grande referência o Fernando então eu quero trazer isso para que a gente possa entender não que a gente está tampando a nossa visão desqualificando todas essas como que eu vou usar isso de uma maneira gentil desse distanciamento a uma prática ética vou usar essa palavra desse distanciamento às práticas éticas agora o fato de terem muita gente numa prática distanciada a uma prática ética isso configura a prática isso não configura a constelação configura pessoas que por não ter algumas formações ou que eu não estou dizendo a formação tem que ser psicologia pode ser a psicologia e possa trazer parâmetros e requisitos e critérios e valores éticos do seu trabalho eu penso que deveria ter dentro da constelação também alguma normativa uma orientação que te desse o que pode ser feito ali aliás o que é constelação e o que não é constelação exato e o que não pode ser oferecido como salvação como ou como por exemplo como uma uma alternativa constelação não é terapia alternativa ela é integrativa e complementar ela não é o que eu chamo de alternativa que está como alternativa como uma outra coisa ao procedimento clássico não é alternativa ela é integrativa e complementar o que isso quer dizer para nós psicólogos a gente não precisa ter medo para psicólogos que estão aqui que não é constelador não precisa ter medo da constelação como vocês não precisam ter medo da acupuntura como vocês não precisam ter medo deixa eu pensar numa outra da hipnoterapia da hipnoterapia do coaching a nossa área de sofrimento psíquico e saúde mental e que vai trabalhar com sofrimentos agravados com diagnósticos e que isso vai continuar sendo a nossa seara sim e a gente não precisa ter medo disso e nem ter essa concorrência nem ter essa concorrência alguns de vocês que quer também ter essa prática da mesma forma que um psicólogo pode ser fisioterapeuta eu estou acabei de ter uma turma formada na psicologia tem uma psicóloga lá na faculdade que começou donto eu perguntei se vai deixar a psicologia ela falou não eu vou ser psicóloga e vou abrir meu consultório de odonto então e que se um cliente está em sofrimento está com dor e como dentista eu coloco uma placa ou trabalho isso vai ajudar na configuração da humor dele vai ajudar no bem estar dele e vai ajudar a terapia ou melhor a psicoterapia então você que é constelador e também melhor você que é psicólogo e também constelador você pode continuar fazendo a sua prática e ter o seu espaço de constelação para você que é psicólogo e não é constelador e não deseja trabalhar com constelação você não precisa ter medo dessa prática a gente continua com a nossa área de atuação que está aí se você é um constelador que não é psicólogo você não precisa ter medo você tem a sua área de atuação como constelador como terapia breve focado nas questões de desembaramento sistêmico e transgenacionais e quando você se deparar com algum sofrimento psíquico e perceber que a sua contribuição foi nesta prática nessa intervenção você pode encaminhar para um colega psicólogo ou para um colega psicanalista que trabalha processo e está tudo bem a gente está aqui a serviço da vida é a vida que a gente está a serviço e não a nossa a nossa fronteirinha a nossa o nosso lugarzinho de profissão e também entender assim que não é porque o conselho proibiu que o psicólogo faça no espaço como psicólogo que então a constelação é algo ruim exatamente porque isso tem acontecido se ele proibiu é porque não é algo bom tem acontecido com muitas pessoas acharem isso e aí a gente precisa lembrar que da mesma forma que não é do campo da psicologia questionar medicina tradicional chinesa também não é do campo da psicologia questionar práticas que não estão na seara específica a constelação também nasce também nasce de influências da psicologia sim mas ela não é enquanto prática toda baseada na psicologia até o método fenomenológico que nós psicólogos utilizamos eu sou um psicólogo humanista e também sistêmico mas não estou falando sistêmico das constelações da terapia familiar há um método fenomenológico que a gente trouxe para a psicologia é da filosofia e aí gente como eu fico na fantasia tá gente eu estou partilhando isso pode ser uma fantasia minha porque a gente trouxe para a psicologia o método fenomenológico que é da filosofia e nem por isso a gente fica com medo que os filósofos clínicos que são aqueles grupos da filosofia que atendem em filosofia clínica vá questionar a gente que a gente pegou o método deles para dizer que está tudo bem a gente viu enquanto psicologia um método dentro da filosofia que a gente trouxe um método fenomenológico eu utilizo na minha prática como psicólogo nós psicólogos humanistas existenciais fenomenológicos utilizamos o método da filosofia e nem por isso a gente precisa dizer que o nosso trabalho a gente não deveria usar porque isso é da filosofia não os filósofos clínicos também trabalham com o método fenomenológico e não são psicólogos como psicanalistas trabalham com o método psicanalítico interpretativo eles não são psicólogos muitos muitos são e outros não são sim é eu acho assim que nós temos um longo caminhar pela frente vamos ver como vai ser se vai até normatizar essa questão das 29 piques porque tem eu sei que o o deputado lá do Rio Grande do Sul o Giovanni Scherrini ele já vem numa luta muito grande para aprovar a normatização até de que curso tem que fazer o que como regulamentar a profissão para o Ministério do Trabalho também regulamentar isso por exemplo na proposta dele o constelador além de ter o curso superior precisaria ter a pós-graduação não significa que o fato de eu ter um curso superior e a pós-graduação eu não vou faltar com a ética isso aí é em qualquer profissão muito bem em qualquer lugar né em qualquer lugar muitas pessoas estão faltando com a ética tem o preconceito a gente está vendo aí a todo momento a mulher lá dos 40 anos que foi estudar não sofreu um preconceito exatamente e dentro da educação também eu lembro que uma vez a gente foi contratar um professor e aí eu contratei um professor que falaram que ele era muito bom para dar aula na pós-graduação e aí uma pessoa chegou e falou assim mas Antônia você vai contratar ele ele é gay eu falei mas eu preciso de um professor não é um marido é isso que eu estou precisando nesse momento um professor por que você está preocupada se ele é gay então são coisas assim o preconceito está presente em todos os lugares né então para finalizar esse processo quero agradecer a você Antônia por esse espaço quero agradecer ao Conselho Federal por também estar tentando de alguma forma cuidar da nossa prática a gente precisa como psicólogo clínico cuidar da prática do psicólogo para que a gente não saia também fazendo besteira e atrogenias e prejudicando aqueles que nos vêm buscar então também eu sou grato ao Conselho estou falando isso com muita sinceridade no sentido de ter espaços de regulamentação e de cuidado agora eu peço também ao Conselho ter mais cuidado quando ele faz uma resolução e não colocar num pacote de certo e errado de bom ou ruim quero agradecer ao espaço de reflexão a todas as pessoas que estão com a gente seguindo essa aula de hoje no sentido de poder ter espaço de reflexão eu quero pontuar que nada do que eu falei aqui tem a intenção de ser uma verdade sobre o tema mas uma impressão e tem outras pessoas refletindo isso tanto no campo da psicologia quanto fora da psicologia gente séria pensando e também gente que quer só criar sectarismo briga e lembrando se inspirando nas constelações o Hellinger fala que a gente está a serviço da vida e se inspirando nas teorias da psicologia nós estamos a serviço do florescer e do potencial humano seja aqui ou aqui lembramos que nós estamos a serviço de um bem maior que não é a nossa o nosso quintal eu também quero te agradecer aqui tem umas pessoas dizendo que foi muito bom que adorou com interessante excelente esclarecimento evento maravilhoso enfim tem vários aqui elogios a você obrigado e eu gostaria que você deixasse o seu Instagram falasse qual que é o seu Instagram é verdade olha meu Instagram é arroba Fábio Abagabir eu escrevi em chat viu gente ah que bom então quem quiser me seguir lá eu falo um pouco do meu trabalho tanto como psicólogo quanto como as outras práticas que eu tenho e vai ser uma alegria tê-los na minha página lá eu falo de coisas da psicologia e também das terapias Antônio eu quero agradecer mais uma vez pelo convite pelo olhar generoso que você tem por mim e há bastante tempo né e fiquei muito contente de poder partilhar um pouco dessa perspectiva minha não tenho intenção alguma de que a minha perspectiva seja uma verdade sim é e nem eu também né é uma partilha uma partilha uma partilha que a gente tem também acho assim que as medidas não podem ser muito rigorosas em virtude de algumas pessoas que fazem algo e colocar todo mundo na mesma panela né e de repente prejudicar porque eu acredito assim que é uma prática muito interessante e que se os psicólogos pudessem continuar utilizando dentro do consultório era algo muito bom que só iria contribuir e que deveria então ter suas regras ter suas orientações para que possam já usar com ética penso que isso é muito importante acho também muito importante que as pessoas procurem buscar instituições sérias para formação né e não um cursinho qualquer mas que a pessoa realmente tenha tenha essa preparação para fazer isso e quero deixar aqui também o meu instagram que é antônia braço braço é com z antônia braço oficial quem quiser me seguir lá também eu também estou sempre falando de constelação e de outras terapias também e quero agradecer todos que participaram essa live vai ficar gravada então pode assistir quantas vezes quiserem né quiser repassar aí para as pessoas nós agradecemos muito além disso também eu sou gestora de um instituto que nós somos polo de faculdade e caso alguém interesse é só mandar uma mensagem para 18 988 10 0039 então pode nos enviar uma mensagem caso tenha ficado com alguma dúvida ou queira saber alguma informação de algum curso e muita gratidão Fábio obrigado pessoal uma boa noite para vocês obrigado pela presença e pela estar junto nessa partilha nossa fica com Deus gratidão tchau 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 pessoal tchau 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 tchau